Música Muita atenção ao planejar os destinos e as compras de passagens para as férias. Se você tiver problemas com empresas do ramo, procure o PROCON. O Código de Defesa do Consumidor existe para garantir o seu direito. Agora, se ele não tem tempo mesmo para planejar o seu descanso, procure um personal viagem. É um novo tipo de profissional. Você quer saber o que ele pode fazer por você? Música Chegar em uma outra cidade, bater perna, conhecer os pontos turísticos. É isso que a maioria dos turistas fazem, né? Em algumas capitais do Brasil, para ajudar esse público, existem os CAT, Centros de Atendimento ao Turista. Aqui é possível pegar informações, mapas e dicas de onde passear. A gente faz uma seleção, são dois idiomas, no mínimo. Aí a gente tem até quem fale mandarim, fale libras, porque isso ajuda muito, tá? Então, mas fora isso, todos eles estão preparados e ficam dois meses conhecendo Brasília, conhecendo o Distrito Federal inteiro. Pensando na Copa do Mundo, o governo vai investir 37 milhões de reais na construção de mais de 100 CATs nas cidades-sede do Torneio Mundial. Além desses CATs, desses Centros de Atendimento todos funcionando, nós teremos, que já está encomendado, já está sendo fabricado, dois Centros de Atendimento Móvel. Esses Centros de Atendimento Móvel são duas vans que eles estarão aonde o público estiver. Em Brasília, por exemplo, são sete centros, mas na prática, apenas dois funcionam. Um deles é esse aqui na Praça dos Três Poderes. Quem usa o serviço, aprova. Facilitou muito, mostrou os pontos, explicou muito bem. Isso é bastante importante, a cidade é linda. Muita gente prefere se precaver e chegar na cidade sabendo de tudo. Para isso, existe a internet, que facilita e muito na hora de buscar informações sobre o destino desejado. O que fazer, onde comer. Alguns blogs dão dicas para quem quer economizar. Outros, onde se hospedar. Classificam o hotel por nota, por exemplo. Mas para passar horas e horas em frente ao computador nesses sites que dão todas as dicas, é preciso tempo, muito tempo. E quem é que tem esse precioso item sobrando na agenda hoje em dia? Pois é, mas as férias tão merecidas chegam e é hora de descansar. Pensando nisso, o Pedro se tornou um personal viagem. Isso mesmo. Além de agente de turismo, ele também planeja onde, como e quanto você vai gastar para ir para o exterior, por exemplo. Quando ele tem um agente, quando ele procura o agente, a facilidade dele é, olha, meu destino é Punta Cana, por exemplo. Eu quero sete dias, vai eu e meu amigo. Então vai o esposo, vai o casal. O que vai facilitar nisso aí? Ele só vai passar o dia e a disponibilidade dele. E com isso eu vou fazendo as cotações automáticas e encaminhando via e-mail para ele. Além de toda essa facilidade, não é necessário ir ao escritório. É assim, pelo computador mesmo ou pelo telefone, que as viagens são combinadas e os valores acertados. Foi desse jeito que a Aline conseguiu passear por todos aqueles lugares sem esquentar a cabeça. Ele fez todo o meu roteiro, o meu agente de viagem, né? Ele procurou tudo o que eu poderia fazer dentro do que eu estava programado gastar. Ele fez todo um roteiro para a gente, tudo, até a voltagem de energia que eu poderia levar, ele anotou para mim. Situações que eu acharia que seriam rotineiras e que eu agiria normalmente, que poderiam, né, ter me prejudicado, eu consegui tirar essa situação pelas orientações dele. Além do roteiro que eu faço para a pessoa, eu faço também os caminhos que eles podem percorrer lá dentro da cidade. No caso da Argentina, foram duas pessoas, foram duas amigas e nesse caso elas queriam se divertir, elas queriam conhecer a noite de tango, elas queriam conhecer os vinhos da Argentina e fazer os passeios. Então, durante o dia eu fiz o roteiro para elas de conhecer os pontos turísticos, que seria praticamente normal, e à noite eu dei as opções de todos os tangos que tem na Argentina, de todas as baladas, os bares, os restaurantes que teriam ali. O personal viagem, além de planejar seus dias, comprar as passagens e reservar o hotel, também te livra de algumas armadilhas das agências de viagem. Te vendem um pacote de oito dias, onde você vai aproveitar seis. Normalmente acontece isso. Por quê? Você sai de Brasília quatro, cinco horas da tarde, vai pegar um avião sete horas da noite, vai chegar no destino nove horas, dez horas da noite, dependendo para onde você vai, significa que aquele dia você já perdeu. E no dia de vir embora, eles te tiram do hotel às cinco, seis horas da manhã, porque você tem que estar no aeroporto oito horas. Então, nem o café da manhã eles fecharam lá para você, você não conseguiu pegar, você vai tomar um café no aeroporto corrido, e nem mesmo os oito dias que foi prometido, você vai aproveitar só seis. E no meu caso, eu faço ao contrário. Além de programar a viagem, tem gente que precisa de uma ajudinha na hora de arrumar a mala. A Beatriz vai viajar para Natal com a família, e mesmo indo para a praia, ela quer levar muita coisa. Acho mais complicado porque eu sou pequena e a mala tem que ser bem maior, né? Isso é muito difícil. Agora, quando o clima é bem definido, quando é muito quente ou muito frio, é mais fácil organizar uma mala. A minha dificuldade sempre é quando o clima é misto. Por exemplo, se me disserem que vai chover em Natal, e eu preciso fazer uma mala para a praia, na chuva, eu acho que eu vou ficar um pouco preocupada. Para resolver esse problema, eis a Carla. Consultora de moda, ela tem dicas infalíveis para não levar mais do que o necessário para a viagem. Quando a gente pensa em dez dias, a gente tem que pensar em números, para não levar mala com roupa de mais ou roupa de menos. O que a gente costuma fazer? Levar seis partes de baixo, dez partes de cima, aí três pares de sapatos no mínimo, de duas bolsas por aí. E não esquecer dos biquínis, do protetor solar, do chapéu. Então, assim, pelo que eu vi aqui, a Beatriz acertou bastante. Ela está levando um pouquinho a mais do que esse limite. E é um pouco considerado, já que a gente tem que ter uma margenzinha de, de repente, aparecer um programa de última hora, um evento. Mas, afinal, como arrumar a mala para caber tantos itens? O ideal é que você leve uma sacola, que você possa ir para a praia, e outra que você já vai dentro do avião. Então, isso já vai facilitar muito a sua arrumação. Os sapatos dentro de saquinhos de TNT, de tecido, para que proteja dentro da mala e proteja a sua roupa. Se você não quiser colocá-los no fundo da mala, pensa sempre em colocá-los aqui, ó, nas laterais. Tá vendo? Que aí você ocupa menos espaço. Aí você pega a calça, e para não amassá-la muito, o que você coloca? Coloca ela no fundo e deixa ela com as pernas para fora. E aí, o ideal é que vestidos, como vão amassar mais, você coloque eles dobrados apenas uma vez. E vai meio que colocando, ele vai tomando forma. Quando chega na altura, que já está tudo, você coloca dobrada a calça, que é uma forma dela se manter esticadinha também. E a mala de mão que eu coloco? Então, a mala de mão, o que a gente pode pensar? Você pode usar uma bolsa, uma mochila. Você tem que levar sempre. O calçado você vai. Pense em usar um calçado confortável, que você esteja tanto protegida de um período de chuva ou de sol, mesmo você indo para a praia. Você vai levar uma parte de baixo. De preferência, você já vai com uma calça e leva um short com três blusinhas. E aí, você põe dentro da sua mala de mão três blusinhas, um short, lingerie para uns dois dias, que aí você pode ir lavando, e produtos de higiene pessoal, que aí você consegue se virar bem. Não esquece de levar um casaquinho, porque a temperatura dentro do avião, ela oscila um pouco, então você pode passar um pouquinho de frio. Está pronta para viajar. Agora é só curtir as férias com a família e voltar com um bronzeado bem legal. Tchau. 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 Tchau.